Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabres, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo, e é o seguinte, antes de tudo eu quero falar da Stealth Controles, olhem só, manos, que controles maneiríssimos eles tem, são controles personalizados, aí de Playstation 5, Playstation 4, Xbox, e se você ainda utilizar o meu cupom Vagabres, né, ganha um desconto aí na compra do seu produto, o site deles, é claro, né, como sempre, tá aqui na descrição do vídeo, Então dá uma conferida lá, manos, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender, e olhem só, pra começar eu quero falar a respeito de um novo item, que vai ser lançado já na terça-feira, tá, de acordo com o Liquor Hypex, vai ser então as fatias de pizza, olhem só, ele comentou o seguinte no Twitter, o item Pizza Party vai ser lançado nessa terça-feira, você vai encontrar ele, né, no loot pool normal, né, loot do chão, em baú e tudo mais, e também será vendido pelo NPC, né, do Tomatão, em torres tortas, por 50 barras de ouro por caixa de pizza, e ele vai ter um estoque, né, de 4 aí no máximo, e cada pizza, né, tem 8 fatias, tá, ou seja, você vai poder comprar uma pizza por 50 barras de ouro, cada pizza vem 8 fatias, e cada fatia te dá 50 de escudo, a pilha máxima de fatias é 2, tá, que você pode carregar aí por slot, só que um detalhe, ele comentou, né, que cada fatia te dá 50 de escudo, mas você não consegue utilizar se você tem mais de 50 de escudo, é como se fosse um mini escudo, tá ligado, chegou no 50, você não consegue mais usar o item, mesmo assim, tá, então, né, o item bem diferenciado que vai ser lançado agora, né, a fatia de pizza, e o que a galera já tá comentando, é que isso pode ter relação, né, com o lançamento das tartarugas ninjas, né, que a galera já tá falando, que eu comentei no canal diversas vezes, né, uma possível parceira com a Paramount, e foi comentado, né, que as tartarugas ninjas podem ser lançadas, e pra quem não sabe, eles comem muita pizza, né, pizza, na verdade, é a comida favorita deles, então, será que essa, né, foi uma referência da Epic Games, né, vai lançar o item, daqui a pouco vai chegar as tartarugas ninjas, não sei, né, mas realmente é uma bela de uma coincidência aí, e olhem só, galera, outra parada importante, né, que o Hypex falou no Twitter, é sobre, né, o lançamento, né, a volta, na verdade, aí, né, do mapa do tesouro, que eu já tinha comentado, né, inclusive, isso há um tempinho atrás, mas ele atualizou, né, algumas informações, olhem só que interessante. O Loot Pool, né, da próxima versão do mapa do tesouro, né, com o codinome Rover, vai ser o seguinte, né, que é tipo um baú, né, super lendário, você encontra no baú, 100 barras de ouro, material e também munição, você encontra, né, dois itens de cura, né, com essa possibilidade de chance, mini escuro, 50%, escudo normal, 40%, e magic kit, 10%, então, né, você tem grande chance de pegar escuro, que é muito bom, e você também, né, encontra dois itens lendários aqui do capítulo 3, né, e cada item tem 14% de chance, aí, de aparecer nesse super baú, tá, então tá aí, né, Epic Games retrabalhando, né, nesse mapa do tesouro pra voltar no jogo, né, eu sinceramente gostava do item, era diferenciado, ficou pouquíssimo tempo no jogo, só durante a oitava temporada lá do primeiro capítulo, então, vão vendo, esse pessoal vai gostar da volta do item, e pra finalizar aqui o que o Hypex, né, comentou com a gente, ele também fala, né, sobre a neve no mapa, não sei se vocês lembram, né, mas eu tinha comentado que o derretimento da neve iria ter nove estágios, né, até que o mapa não tivesse nada de neve, mas de acordo com ele, Epic Games, nessa última atualização, vai parar o derretimento da neve, tá, a neve simplesmente não vai mais derreter, então aquela parte, né, no norte do mapa, um pouco ali pro canto esquerdo, vai continuar no mapa, né, pelo jeito, até o final da temporada, uma coisa que a galera tá pedindo muito, né, porque muita gente gosta dessa diversidade de bioma no mapa, né, deserto, bioma normal, neve, então tá aí, né, pelo jeito, a neve não vai ser completamente derretida, né, que o norte do mapa vai continuar, eu pelo menos gostei disso, né, espero que vocês aí tenham gostado também. E olhem só, mano, outro assunto que eu separei aqui é sobre o segundo foguete, né, que já foi lançado, pra quem não percebeu, né, três dias atrás apareceu o segundo foguete ali no local do set, né, o primeiro foguete já tinha aparecido há um tempinho atrás, e olhem só o que a gente falou, durante essa última madrugada, o segundo foguete, né, foi lançado direto ao vácuo do espaço em mais uma missão de reconhecimento do cientista. Espera-se que seja um sucesso com as melhorias, pois o objetivo ainda é buscar itens essenciais de guerra, né, então, pelo jeito, o primeiro foguete não deu conta, né, de achar tudo que eles queriam, e agora, né, foi lançado o segundo foguete, né, com certeza tem relação com a história do jogo, né, então tá aí, se apareceu o terceiro foguete ao longo da temporada, né, eu vou estar comentando aqui com vocês, talvez, né, apareçam de fato os sete foguetes, né, já que ali tem sete, né, basicamente escotilhas aí de lançamento. E só voltando a falar agora, né, sobre o mapa, uma parada importante também, né, que vale ressaltar, é a localização, né, do esqueleto aí do monstro Katos, que tem exatamente no mesmo local que apareceu lá no capítulo 1, né, e como eu já tinha falado, possivelmente, né, o vulcão vai chegar no mapa na próxima, ou no futuro aqui do capítulo 3, porque, né, o local que tem lá o clarim de ar, né, fica meio que numa espécie de vulcão, né, no meio de uma cratera, e como dá pra ver, né, tanto o vulcão ali, como torres tortas, o esqueleto do monstro Katos, estão exatamente ali nos mesmos locais, né, do mapa atual, mano, então, né, tudo tá se encaixando, né, porque games, né, trazendo, quando traz, né, local antigo de volta, sempre coloca no mesmo local, né, deixando bem claro, né, que essa questão aí de viagem no tempo é muito importante, aí na história do jogo, né, os locais sempre ficam exatamente nos mesmos lugares, né, mas enfim, né, tá aí uma parada interessante, né, o vulcão, né, cada vez mais perto de voltar aí no mapa também. E vale lembrar vocês, manos, que nesse final de semana, e vai até amanhã, vai tá acontecendo nesse era onda sonora da Tones and I, né, então, se você participar, né, dessa experiência, eu participei, achei bem diferente, bem louco, você consegue esse spray na sua conta, tá? É uma recompensa gratuita, né, é um spray, a galera não dá tanta bola, mas se você quiser o spray, eu recomendo, se você não for, não, né, participou dessa experiência ainda, você ir só pra ver como é que é, mano, porque realmente é um negócio bem diferente, acho que vale a pena, né, cada um dá uma testada, porque como Epic Games falou, né, cada artista que se apresentar vai ter, né, o seu próprio, digamos que show ali particular, né, sua própria experiência única, então, né, acho que vale a pena você ver não só pelo spray, né, lembrando que vai até amanhã às 8 horas da noite, né, então não perca aí se você tá afim de participar. E pra finalizar, manos, eu queria falar da Loot Pool, né, do monstrinho, né, quando ele vai espirrando, ele vai soltando alguns itens, olhem só que interessante, né, o Hypex falou que a Loot Pool, né, tá dividida na seguinte ordem, 60% de chance de obter, né, um item em comum da cor verde, 25% de chance de ganhar item raro, 10% de chance de ganhar item épico, e 5% de chance de ganhar um item lendário, né, então não é fácil, né, ganhar um item lendário. E ele comentou, né, que você tem apenas 0.7% de chance de obter uma SMG lendária, tá ligado, na SMG ferrão, então tá aí, né, a Loot Pool, né, do monstrinho, quando ele vai dropando itens, né, quando a gente joga comida pra ele e tudo mais, ele fica felizão, né, eu achei que a Loot Pool era até melhor, pra ser sincero, porque o que eu ganhei de item dele, tipo, é tudo raro pra cima, acho que eu não lembro de ter ganhado item em comum, acho que foi poucos, tá ligado, e a maior chance que tem, né, de item em comum, 60%. Eu já ganhei item lendário dele, já ganhei item épico também, então tá aí, né, a Loot Pool dele não é como eu tava imaginando, eu achei que era um pouco melhor, né, mas mesmo assim, né, claro, é uma parada bem legal, né, você jogar as frutinhas lá, ele come, fica feliz, e te dá alguns itens em troca, né, vou dizer assim. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que na terça vai ser lançado, né, fatia de pizza, será que a Epic Games tá lançando, né, um pouco antes aí do lançamento das skins das tartarugas ninjas? Como eu falei, né, as tartarugas adoram comer pizza, não sei se é uma referência, mas, né, vamos combinar que é bem estranho, né, tá se encaixando muito bem, né, esse vazamento aí das tartarugas ninjas agora, vai chegar a fatia de pizza, né, tudo ali no mesmo momento, né, realmente tem que ficar de olho nisso. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito mesmo, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, que o mapa, né, não vai perder toda a neve, como tinha sido vazado no início aí da temporada, pelo jeito Epic Games escutou a comunidade, e vai ficar ainda numa boa parte de neve lá no norte do mapa. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!